Eu tava vendo uns vídeos seus hoje daquele ZY Bem Bom, que você fazia na Band, e você ali criança, só que você já se vestia meio como adulto, você falava como adulto, você apresentava melhor que muito cara que tá aí hoje há sei lá quanto tempo. E eu ia te perguntar isso assim, qual que era a sua responsa quanto criança e tá na TV ali, tipo em casa ou com seus amigos? Você já era um cara que trabalhava desde sempre, mas como era a responsabilidade de ter horário na TV, de ser um cara que trabalha, de ser um homem que trabalha em casa e tal? Como é que era isso no começo? A responsabilidade, Luquinha, era de ajudar minha mãe. Minha mãe é professora, né? Eu sou filho de professora. Você sabe o quanto que o professor não é valorizado no nosso país, infelizmente. E eu trabalhava pra colocar dinheiro e comida em casa mesmo, porque minha mãe, meu pai, ele faleceu por alcoolismo, né? E minha mãe é separada dele, tipo, há muito tempo, assim, desde que eu tinha nove anos de idade. E aí eu trabalhava porque eu queria ser um artista, mas também pra colocar comida e grana dentro de casa. Nunca nos faltou nada. Mas o dinheiro era contadinho e a gente trabalhava e eu dava pra tudo. Falei, mãe, nunca mais esqueça. Eu pegava o meu cachezinho, pô, mãe, olha aqui. Pô, vamos lá, vamos comprar uma coisa pra senhora. Vamos comprar uma coisa aqui pra casa. E eu trabalhava, cara, e ao mesmo tempo que eu apareci na televisão, eu também sofria muito bullying, né, cara? Você imagina, um moleque adolescente aparecendo na televisão, chegava na escola e o Neguinho queria me bater, o Neguinho queria falar que quem passava maquiagem na cara era gay, como se chamar alguém de gay fosse uma ofensa, né? Você cantava e dançava ainda, então isso devia ser mais louco ainda, né, pra galera? Pois é, cara, eu cantava e dançava, eu fazia comercial de um monte de produto. Então, uma época na escola meu apelido era Batavinho, porque eu fazia o comercial do Batavo. Outra época eu era o ZY Bem Bom, era meu apelido por causa do nome do programa. Outra hora meu apelido era Nescau, porque eu fazia o comercial do Nescau. Então, eu sentia esse preconceito, né, por estar no meio, vivendo um começo de adolescência, mas também a responsabilidade de sustentar uma casa junto com a minha mãe, né? Então, minha mãe professora, eu completava e aos 18 anos a mamãe chegou pra mim e falou Filho, a partir de agora o teu dinheiro é teu. E eu não tinha grana pra comprar nada, eu lembro que com 18 anos a minha mãe teve que vender o carro, e tal, porque não dava pra ficar segurando o carro, e eu precisava fazer USP, tinha entrado na USP, cara. E aí, velho, eu comprei uma Monareta, tipo uma mobilete. Mobiletezinha. E eu ia pra USP, é, e eu ia pra USP, cara, da Vila Mariana até a Universidade de São Paulo. Que é um rolê. Até a Universidade Universitária, de mobilete a 40 por hora no cantinho, assim, tipo morrendo de medo. E nessa época eu fiz teste e entrei no dominó. Então, você imagina eu cantando no dominó, com o cabelo pintado de loiro, e ao mesmo tempo frequentando a Universidade de São Paulo, um curso da Escola de Comunicações e Artes, que só tinha John Lennon e Yoko Ono lá. Galera, mas cabeça e cu. Cabeça, cu, Escola de Frankfurt, pô, o sistema, o caramba. E eu cantando numa boy band, entendeu? Quer dizer, era uma antítese, né, cara? E eu tirava isso de boa, assim, eu sempre me divertia com isso, e não levava a sério o preconceito que rolava, porque eu sabia aonde eu queria chegar, né, Luquinha? Você sabe quanto que, quando eu começar a contar a minha história aqui pra você e pra todo mundo, nós vamos ficar aqui três dias falando. Não, mas, cara, a galera curte muito, pira conhecer, porque muita gente chegou e te viu ou por causa da Fazenda, ou depois do domingo, ou já no sábado, ou do Dança Gatinho, ou por uma novela, e nem sempre as pessoas, né, sabem de tudo isso por trás, a caminhada, a trajetória, como é que foi até aqui. Porque hoje, quando você vê a minha casa, né, que viralizou a porta da minha casa, a ilha, o caramba, o neguinho acha que, ah, nasceu em berço de ouro, né? Então, quando você começa a contar essa história, quando eu entrei na Globo, é, com... Ah, depois que eu comecei a entrar no dominó e tal, com 19 anos eu cheguei, mãe, eu quero comprar meu apartamento. Eu tinha juntado 20 mil cruzeiros, 20 mil reais, sei lá quanto era na época, e o apartamento custava 75. Aí eu falei, mãe, eu quero comprar meu primeiro apartamento com 19 anos. Minha mãe, filho, você tá louco, como é que você vai assumir uma dívida e tal? Eu lembro que eu cheguei e falei, pô, mãe, você me ensinou a ser responsável. Então faz o seguinte, mãe, assina como minha fiadora, que eu vou conseguir pagar esse apartamento. E consegui comprar meu apartamento com 19 anos, tinha 20 mil ou alguma coisa, não sei qual era a moeda da época, mas... e o apartamento custava 75. E aí eu lembro que eu fui trabalhar, fui fazer teatro, fui fazer comercial, pra conseguir pagar esse apartamento. Então, foi assim que tudo começou, né? Muito louco isso, assim. E você, hoje você apresenta um programa, que inclusive a gente assistiu lá, e eu tava vendo a final, tava na torcida aí pro Cidinho, que é o Canta Comigo Tim, que tem muita criança e muito adolescente que tá ali começando e que tá cantando e que já fala. E aí você vê, às vezes, a criançada falando assim, parece que você fala, cara, que preparo, que parece que já vem muito ensaiado, mas é muito natural. E hoje eu acho que a TV e a internet também dá um espaço muito grande pras crianças serem o que elas são, do jeito que elas se vestem, do jeito que elas falam. Hoje em dia, a gente é muito mais livre isso da personalidade. Mas ser uma criança ali nos anos 80 ou 90, que tinha aquele padrão do sucesso, o cara, vai, o polegar, deu certo, dominó e tal. Você tinha, tentaram te formatar assim? Como é que era ser uma criança de TV nessa época? Cara, eu nunca fui muito, você me conhece, você sabe que eu nunca fui muito de regras, né? Eu sempre fui meio fora da curva, assim, né? Eu sempre tive muita personalidade no sentido de ter a minha vontade, saber o que eu queria, né? E quando alguma coisa não tava certa, eu colocava mesmo, sempre com educação, né? Com respeito, claro. Mas é complicado, né? Você tá num momento ali onde você precisava fazer faculdade, você precisava ajudar a tua mãe, você cantava numa boyband, você tinha parado com a sua carreira de ator pra ir cantar, né? E logo depois viria ainda a minha entrada na Globo, que também é uma outra loucura, que eu fui fazer um teste pra oficina de atores em São Paulo e de repente eu fui escolhido pra fazer minha primeira novela em 97, chamado A Endomada. A Endomada era do Cadeirudo? Eu não sabia aí que era do Cadeirudo. Eu tinha um medo dessa novela. Cara, me escondia, eu me cagava de medo dessa novela quando eu era criança. Eu era um dos suspeitos de ser o Cadeirudo. Quem era o Cadeirudo no final? Não lembro. Puta, não lembro. Porque ele andava meio assim, né? Era a sombra do... Era, exatamente. E essa novela, cara, pra você ter uma ideia, eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, como é que eu chego no Rio de Janeiro? E eu tinha comprado... Aí eu tinha ganhado um dinheirinho, eu tinha comprado um Corsinha, né, cara? Falei, mãe, como é que... Pô, como é que eu vou pro Rio? Ela falou, filho, pega a Dutra. Sabe quando a gente vai pra Ubatuba lá, andar de escura? Você pega aquela estrada lá, Dutra, e vai embora. Aí ela acaba no Rio de Janeiro. Você foi? Eu fui pro Rio com 20 anos de idade. Fui pro Rio de Janeiro sem saber como é que chegava lá. Fiz a primeira reunião da novela. Depois eu não tinha lugar aonde dormir. Porque quando eu assinei meu primeiro contrato com a Globo, eu ganhava, na época, R$2.500,00 de salário. Hoje seria uns R$5.000,00. Só que eu não tinha passagem aérea e nem hospedagem. Então, eu saí do Projac, eu falei, caceta, agora é um dia que eu vou dormir, velho. E aí? Não conheço ninguém aqui. Ninguém, ninguém. Saí do Projac, na época, era mato em volta do Projac. Não era como é hoje, era mato. O Projac era um negócio no meio do mato. E o Projac não fica em Jacarepaguá, né? Fica em Curicica, né? É mapa lá, né? Porque é dentro... É, então, o nome já tá errado. Porque não devia ser Projac, devia ser Procu. Mas aí não ia ficar muito bonito chamar o Didi de Procu. Então, virou Projac. Aí, velho, sabe o que eu fiz? Eu saí do Projac e falei, e agora? Pra onde eu vou? Tudo escuro, assim. Eu olhei e vi um motel que tinha do lado, chamado Joy Motel. Agora, igual o nome. Cara, de quem voltou lá logo depois. J-O-Y. Cara, eu fiquei dormindo nesse motel uma semana. Eu ia pra gravação e aí, à noite, eu ia, dormia nesse motel que custava R$5,50. R$5,50, o pernoite. R$5,50. Devia ser um motelzão, ó, brabo. Sua e Team Master. Todo mundo dando um tapa na coruja e eu ali decorando o texto. Cara, e pra dormir, decorando o texto ouvindo as gritaria do lado. O problema não era o barulho, era a paulada na parede, né? Que vinha, né? Literalmente. Jogos da roupa. Jogos da roupa.